É, exato, não tem defesa contra os mísseis e personagens, é um fato, pode até desenvolver, bacana É a mesma coisa, teu vizinho tem um revólver, você fala, eu vou desenvolver um revólver maior, melhor você comprar um colete, né? Exatamente, defesa contra mísseis e personagens, se chama pedir pinico Porque na verdade, gente, vocês tem que olhar o seguinte Pra que que esses países, pra que que esses países desenvolveram esses mísseis? O foco foi deter a marinha americana, essa que é a verdade Por que que os chineses desenvolveram? Porque eles querem deter a marinha dos Estados Unidos Então não adianta, o americano pode gastar bilhões em outros mísseis e personagens, não vai resolver o problema dele O problema dos Estados Unidos, hoje eu já falei pra vocês, é que ele não vai mais conseguir navegar impunemente no mar do sul da China, meu amigo Você não pode arriscar